Aqui é onde eu tenho o molar, ok? Aqui eu tenho o pré-molar, aqui eu tenho o pré-molar também e o canino. Eu tenho que distalizar, então eu coloco um parafuso aqui, né? Entre os molares, o dente 6 e o dente 5. Esse micro-parafuso vai receber o cursor. Aqui eu tenho um fio. Aqui eu desenho o cursor. Aqui está o tubo, o cursor vem aqui, passa aqui, vem. Passa pelo fio e faz o maior. Isso aqui é um fio 19 por 25 de aço. Tem que ser feito com ele na mão. E aqui eu coloco uma força de aproximadamente, o ideal, 250 a 350 gramas de força para poder fazer uma distalização. Esse é o cursor. É feito sempre quando eu não quero efeito colateral. É feito sempre quando eu não quero nenhum problema na correlação que eu tenho entre biomecânica e efeitos colaterais. E aí